Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje com vocês o capítulo 7 de Daniel. A visão dos quatro animais simbólicos. O livro de Daniel apresenta quatro esboços proféticos. O capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11. Eles cobrem praticamente os mesmos períodos. A diferença é que um avança no tempo progressivamente acrescentando detalhes que não foram expostos no capítulo anterior. A repetição de assuntos importantes é um bom método de ensino. O capítulo 2 serve de base para as revelações do capítulo 7. Quem já estudou o capítulo 2, as profecias de Daniel apresentam estas características. Ele repete para poder progredir no tempo. As repetições servem para confirmar o que já foi revelado e para preparar a mente do estudante da profecia para as novas e mais abrangentes verdades que serão reveladas. Cada esboço profético. Capítulo 2, 7, 8, 11. Cada esboço profético mostra uma progressão no tempo. Descortina-se diante de você o futuro e são revelados detalhes que somente o onisciente de Deus poderia saber. O capítulo 2 começa com o império de Babilônia, a estátua de Nabucodonosor, com a cabeça de ouro, começando com Babilônia. E vai então até o ano 476, quando então acaba o império romano do ocidente. E então aparece a pedra que representa a volta de Jesus. O capítulo 7 não para no ano 476. Ele avança até o ano de 1798. E o capítulo 8 não para em 1798. Avança até 1844. E o capítulo 11 não para em 1844. Ele avança até a volta de Jesus, a ressurreição geral dos salvos. Portanto, as profecias de Daniel, elas vão avançando no tempo, dando mais detalhes. Vamos começar então o capítulo 7 com o verso 1, onde diz No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. E visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. O primeiro ano de corregência de Belsazar com seu pai Nabunidos, corresponde mais ou menos ao ano 553 a.C. Esta foi praticamente a primeira visão de Daniel, considerando que a visão do capítulo 2, quem deu, foi Deus para Nabucodonosor, não para Daniel. Considerando que também a visão do capítulo 4, foi Deus quem deu, Nabucodonosor. A primeira visão que foi dada diretamente a Daniel, foi exatamente a do capítulo 7. Capítulo 7, versos 2 e 3. Nós lemos, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. E quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Vocês sabem que a profecia usa um sistema de código, código profético. A profecia é apresentada em símbolos, que devem ser interpretados pela própria Bíblia. Ventos em profecia simbolizam guerras ou destruição. Isto está em Jeremias capítulo 49, versos 36 a 38. Mar ou águas em profecia simbolizam povos e multidões. Isto está lá em Apocalipse capítulo 17, versos 15. Animais em profecia simbolizam reinos e reis. Isto está em Daniel capítulo 7, versos 17 e 23. Um dia em profecia equivale a um ano. Isto está em Ezequiel capítulo 4, versos 6. Estrelas em profecia simbolizam anjos. Isto está em Apocalipse 1, versos 20. Mulher virgem simboliza igreja verdadeira. Isto está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, versos 2. Mulher prostituta simboliza igreja falsa. Isto está em Apocalipse 17, versos 2. Ainda hoje as nações usam animais para representarem a nação. Por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte é simbolizado por uma águia. A Rússia é simbolizada por um urso. O Japão é simbolizado por um faizão. A Bíblia fala que Deus é constante. Malaquias 3, 6 diz, eu o Senhor não mudo. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim também acontece com os símbolos proféticos. Eles são constantes, eles não mudam. É a própria Bíblia que interpreta a Bíblia. Daniel viu os ventos agitados no mar grande. Ventos são guerras. E mar grande são multidões e povos e nações. Portanto, o que Daniel viu foram guerras entre as nações. E ele viu quatro animais, ou seja, quatro reinos. Porque a própria Bíblia interpreta os animais como sendo reinos. Então ele viu quatro reinos surgindo no meio das nações que estavam agitadas pelas guerras. Quatro animais. Vamos ler agora o capítulo 7 e o verso 4. Verso 4 em diante. E o primeiro era como o leão, que tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Verso 5. Verso 6. Depois disto, eu continuei olhando. Eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal, quatro cabeças, e foi lhe dado o domínio. Depois, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez pontas. Quatro animais. O primeiro, o leão. O segundo, o urso. E o terceiro, o leopardo, com quatro cabeças. E o quarto animal, um animal terrível, com dez pontas, dez chifres. Queridos, o leão tinha duas asas. Asas em profecia simbolizam velocidade. As escavações arqueológicas feitas em Babilônia ainda mostram, hoje, muitos leões com asas, gravados nas paredes da antiga cidade de Babilônia. O urso simbolizava Medopérsia. O leão, Babilônia, que dominou o mundo até o ano de 538. Em 538, a Medopérsia dominou Babilônia e começou a dominar o mundo. Portanto, o urso simboliza Medopérsia. Lembram-se vocês da estátua do capítulo 2? Lá, a cabeça de ouro representava Babilônia. Aqui, no capítulo 7, o leão representa Babilônia. Lá, o peito e os braços de prata representavam a Medopérsia. Aqui, o urso representa a Medopérsia. Lá, o quadril de bronze representava a Grécia. Aqui, o leopardo com quatro cabeças e com quatro asas representavam a Grécia. E lá, as pernas de ferro representavam o Império Romano. Mas aqui, o animal terrível com dentes de ferro com dez chifres representam Roma. Deus repetiu a profecia do capítulo 2 no capítulo 7. Só que o capítulo 7 nos dá mais detalhes desta profecia. Por exemplo, quando fala do leopardo, fala que ele tinha quatro cabeças. No capítulo 7, é especificado que estas quatro cabeças representam os quatro reinos que surgiriam na Grécia com a morte de Alexandre o Grande. No ano 331, Alexandre o Grande dominou o mundo, mas com 33 anos ele morreu e deixou todo o seu império para os seus quatro generais. Quem eram os quatro generais de Alexandre? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Pitolomeu. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Mesopotâmia e com a Síria, Lisímaco ficou com a Ásia Menor e Pitolomeu ficou com o Egito e sul da Síria. Esses quatro cabeças que representavam a divisão do Império da Grécia em quatro partes mostrou o enfraquecimento da Grécia. Depois do terceiro animal, veio o grande e terrível animal, o quarto, com dentes de ferro e com dez chifres. O quarto animal é o quarto reino da Terra, Daniel capítulo 7, verso 23. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 23 e vamos ler ali. O quarto animal será o quarto reino na Terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a Terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços, Daniel 7, 23. O quarto animal representa então Roma, que no capítulo 2 é representada pelas pernas de ferro. Roma dominou o mundo do ano 168 antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. Os dez chifres que estavam neste quarto animal simbolizam as dez nações da Europa dividida. O mesmo que os dez dedos da estátua do capítulo 2 representavam as dez nações que surgiram do fracasso do Império Romano. Surgiram as dez nações da Europa. Aqui no capítulo 7, as dez nações são representadas pelos dez chifres do quarto animal. No livro de Daniel se expõe uma cadeia profética que começou nos dias de Daniel e se prolonga até o tempo do fim. É importante notar que as profecias de Daniel começam com o tempo de Daniel, em que Daniel vivia. Não começa antes de Daniel. Um princípio profético que tem que ser respeitado é que a profecia tem que ser entendida do tempo do profeta para frente. A profecia dada começa do tempo do profeta para frente e não para trás. Antes do profeta, já não é mais profecia, já é história, já aconteceu. A profecia vai do tempo do profeta para frente. Por isso o capítulo 2 começa com Babilônia. No tempo de Babilônia, em que Daniel estava lá. O capítulo 7 começa ainda com Babilônia. Mas quando você chega no capítulo 8, a profecia começa com Medopérsia. Porque no capítulo 8, a Babilônia já tinha caído. Então a profecia não começou mais com Babilônia no capítulo 8. Porque Babilônia já era passado. Entenderam? Esse é um princípio de interpretação profética. Vamos ver aqui o mistério do quarto animal. Vamos ler a partir do verso 8. A partir do verso 8. Um chifre pequeno começou a surgir no meio dos dez chifres. E sabem, queridos, este chifre pequeno, como quem não queria nada, foi crescendo, crescendo, se tornando forte, forte, e derrubou três dos primeiros dez chifres. Se caíram três dos primeiros dez, ficaram quantos? Sete. Exatamente, meus queridos. O Império Romano, quando entrou em fracasso, em falência, no ano 476, surgiram as dez nações da Europa. Porém, essas dez nações, umas eram fortes, outras eram fracas. Quais eram essas dez nações? Os alamanos, que hoje são conhecidos como alemães. Os francos, conhecidos como os franceses. Os burgundios, conhecidos como os suíços. Os suevos, conhecidos por portugueses, não é? É Portugal. Vândalos é uma tribo da África destruída pelo chifre pequeno. Os vândalos foram destruídos pelo chifre pequeno. Os visigodos representam hoje os espanhóis. Os saxões representam hoje os ingleses. Os ostrogodos não existem. É um outro chifre que foi derrubado pelo chifre pequeno. Os lombardos representam hoje a Itália. E os érolos é o terceiro chifre que foi derrubado pelo chifre pequeno. Então, são três chifres derrubados pelo chifre pequeno. Érolos, vândalos e ostrogodos. São tribos que não existem mais. Daquelas dez, permanecem hoje sete. E aqui nós lemos no capítulo 7, versos 21 e 25. Capítulo 7, versos 21 e 25. Eu olhava e eis que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. Estão vendo aí o capítulo 7, versos 21? A ponta pequena que derrubou três para poder crescer e se fortalecer, não ficou somente fazendo guerra contra aquelas pontas, as três que foram derrubadas, destruídas, começou também a fazer guerra contra os santos do Altíssimo. E diz ainda o verso 22. Até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23. E o verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. A diferença deste chifre pequeno que derrubou e destruiu os érolos, os vândalos e os ostrogodos, a diferença é que este poder, ele começou a mexer com o povo de Deus e falar com arrogância e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno, ele nasceu de Roma Imperial e para poder crescer derrubou três dos primeiros dez. A história registra que essas três tribos pertenciam ao ramo ariano do cristianismo que não aceitava a doutrina da trindade e estava sempre em conflito com a igreja de Roma e ameaçando a supremacia papal. Quem seria esse chifre pequeno? Se essa pergunta for feita para um professor de História, ele provavelmente dirá qual foi o poder que destruiu os érolos em 493. Se você entrar na enciclopédia, mesmo na internet, e procurar lá érolos, foram destruídos em que ano? 493. Quem destruiu esta tribo? Você vai descobrir quem é o chifre pequeno. Os vândalos foram destruídos pelo chifre pequeno no ano 534. E os ostrogodos foram derrotados no ano 538. A profecia fornece muitos sinais que identificam o chifre pequeno. O bispo de Roma considerava ser seu dever eliminar as dissidências heréticas e Clóvis, o rei Franco, convertido ao catolicismo em 496, colocou sua espada e o seu exército a serviço da igreja de Roma, forçando as demais tribos a se submeterem ao poder papal. O poder papal não tinha exército próprio, mas ele tinha o exército franco à sua disposição, porque o rei Franco se converteu ao papado e colocou a sua espada e o seu exército a serviço do poder papal. E ele começou a guerrear contra as outras tribos, forçando-as para que também se convertessem ao papado. Vamos agora analisar dez pontos que identificam o chifre pequeno. Primeiro ponto, a localização dele. De onde surgiria o chifre pequeno? A Bíblia diz no capítulo 7, verso 8, capítulo 7, verso 8, diz assim, leia comigo, estando eu considerando as pontas, ou seja, os chifres, os dez, eis que entre eles subiu outra ponta pequena. Onde surgiria a ponta pequena? No meio dos dez. Onde estavam os dez localizados? Na Europa. Então você identificou o local onde surgiria o chifre pequeno. Agora, o segundo ponto, irmãos. Quando surgiria o chifre pequeno? Agora vejam o capítulo 7 e o verso 24. Capítulo 7, verso 24. E quanto àqueles dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. E depois deles, se levantará outro. Quando é que surgiria o chifre pequeno? Depois dos dez. Quando acabou o Império Romano do Ocidente? 476. E surgiram as dez nações da Europa. 476 para frente. Quando surgiria o chifre pequeno? Depois de 476. E seis. Esse é o tempo em que surgiria. Agora, qual seria o tamanho deste chifre? Você pode ler no capítulo 7, verso 8. Capítulo 7 e o verso 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. Então, é um chifre pequeno, é um poder pequeno, aparentemente o menor da Terra. Aparentemente o menos ofensivo, o menos perigoso. aparentemente é um reino pequeno. Existe um reino na Terra que é o menor do planeta Terra. Em número de pessoas que ali vivem, é o menor em extensão de Terra, porque são somente 44 hectares. Agora, vamos ver um outro ponto que identifica o chifre pequeno. Destruiu três reinos daqueles dez. Capítulo 7, verso 8. Estando eu considerando o chifre, os dez, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos chifres primeiros foram arrancados. Outra característica do chifre pequeno, ele destruiria três daqueles dez. A história confirma, queridos, que o Vaticano, o bispo de Roma, destruiu as três tribos arianas. As três tribos arianas eram Érolos, Vândalos e Ostrogodos. E eles foram destruídos no ano 493, Érolos. No ano 534, Vândalos. E no ano 538, Ostrogodos. Uma quinta característica do chifre pequeno. Falava com arrogância. Onde está isso? Capítulo 7, verso 8. No final do verso 8 diz, E eis que nesta ponta, neste chifre, havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, que falava insolentemente, que falava com arrogância. Queridos, existe um poder na Terra que fala com insolência, e que fala com arrogância, e que se proclama Deus na Terra. A sexta característica. Ele é um poder religioso e civil. Onde diz isso? Capítulo 7, verso 24. Leia comigo. E quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. A ponta pequena, o chifre pequeno, representa um reino pequeno que surgiria no meio dos dez, destruiria três, e que seria um reino diferente dos outros dez. Porque os outros reinos eram um reino civis. Poder civil. Mas este reino seria um poder religioso e civil. E procuraria lutar contra os santos do Altíssimo, contra Deus Altíssimo, e atingiria a própria lei de Deus, diz o verso 25. Uma outra característica, a sétima, capítulo 7, verso 25. Este poder fala contra Deus. São dez características. Nós estamos na sétima, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Os outros reinos não proferiram palavras contra o Altíssimo. Mas este é diferente. Ele reivindica poder religioso. Se proclama Deus na Terra. E ele fala contra Deus. Falará contra o Altíssimo. Falaria coisas blasfemas. Falar coisas grandiosas a respeito de si mesmo. Querer ser mais do que é. O bispo de Roma pretende ocupar o lugar de Deus na Terra. E isso é uma blasfêmia. A Bíblia define blasfêmia pelo ato de tomar para si atributos que pertencem somente a Deus. Lembram-se vocês quando Jesus perdoou pecados? Os judeus disseram blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não Deus? No caso de Jesus, não foi blasfêmia porque Jesus é Deus. Ele pode perdoar pecados. mas a Bíblia define blasfêmia como alguém que exerce poderes ou atributos que pertencem a Deus. Isso é blasfêmia. Existe um poder na Terra que reivindica a autoridade de perdoar pecados. De ser adorado. Só Deus pode ser adorado. E se um poder terreno aceita ser adorado, aceita que pessoas se ajoelhem na frente dele, ele está cometendo blasfêmia. Se um poder terreno lança sua mão contra a lei de Deus e tenta mudar a lei de Deus, alterar a lei de Deus, ele está mexendo com algo divino. Isso é blasfêmia. Vamos ver uma próxima característica. A oitava. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 25, que seria um poder perseguidor. Vamos ler o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. destruirá os santos do Altíssimo. Seria um poder perseguidor. Este poder lutaria contra Deus e contra o povo de Deus. O povo de Deus seria perseguido e morto por este poder. A perseguição dos cristãos começou com Roma pagã e depois continuou com Roma papal. Em nome da religião, Roma papal matou mais de 50 milhões de homens e mulheres. As inquisições romana, espanhola, inquisições jesuítas contra os huguenotes, contra os valdenses, os albigenses, matou no total mais de 50 milhões de homens e mulheres. Em toda a história do nosso planeta, nenhum outro poder matou tantas pessoas. Esses mártires cristãos foram mortos pela inquisição romana, espanhola, valdense, huguenote e pelo massacre terrível conhecido como a noite de São Bartolomeu na França, foi uma noite de massacre contra os cristãos. Esses são somente alguns poucos exemplos de como Roma papal se embriagou com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, como está escrito em Apocalipse 17, verso 6. A profecia diz que o papado se embriagou com o sangue dos santos de Deus. Para maiores detalhes, você pode pesquisar sobre os mártires que foram mortos pelo papado. Existe um livro, Livro dos Mártires. Esse é o título do livro. A nona característica deste poder é que ele mudaria a lei de Deus. Daniel 7, 25 diz assim, cuidará em mudar os tempos e a lei. Primeiro, a Bíblia mostra os dez chifres, os dez reinos que surgiriam de Roma, que é o quarto animal do capítulo 7. Depois, mostra um chifre pequeno surgindo no meio dos dez e derrubando três. E então, mostra que este chifre pequeno foi crescendo, ficando forte e começou a falar contra Deus e perseguir os santos de Deus. E então, a Bíblia mostra que ele tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. Queridos, este poder ousaria tocar na lei de Deus os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Porque a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, e Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, que foi Deus quem escreveu os dez mandamentos. O Espírito Santo escreve essa mesma lei de Deus nos corações de todos os que amam os que amam a Jesus. A profecia se cumpriu com exatidão. Na lei de Deus só existe um mandamento que fala do tempo santo. O único mandamento que fala do tempo é o quarto mandamento, que fala lembra-te do dia do sábado para o santo ficar. Seis dias trabalharás. Está falando de tempo. E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está falando de um tempo santo, de um tempo sagrado, de 24 horas sagradas que existem no sétimo dia da semana. E a Bíblia diz que este poder colocaria o dedo para destruir a lei de Deus e mudar o mandamento que fala do tempo às 24 horas do sábado. O sétimo dia da semana são santas ao Senhor. Mas Roma Papal escolheu o domingo Sunday, dia do sol, para ser santificado no lugar do sábado bíblico. A profecia não poderia ser mais clara. A décima característica deste poder é que ele perseguiria o povo de Deus verso 25, capítulo 7, verso 25, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano. Tempos, plural, dois anos. Metade de um tempo, meio ano. Um ano, mais dois anos, mais meio ano, são três anos e meio. Três anos e meio de 360 dias. O ano profético é de 360 dias. Três anos e meio de 360 dias equivalem a 1.260 dias. 1.260. Um tempo equivale a um ano, dois tempos a dois anos e meio tempo a meio ano. isto é especificado, esclarecido na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Lá em Daniel 7, 25, diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, tempos, metade de um tempo. Mas onde a Bíblia diz especificamente que esse tempo, tempos, metade de um tempo, são 1.260 dias? Em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. vejam que a própria Bíblia explica a Bíblia, capítulo 12, de Apocalipse, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? É a igreja de Deus. Ela fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então, aquele tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. E o Apocalipse esclarece dizendo que são 1.260, dias. Quer mais claro do que isso, querido irmão? A profecia de Daniel e de Apocalipse, elas se completam. Elas se completam. Em profecia, um dia equivale a um ano. Isso está em Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 4, e o verso 6. Em profecia, um dia equivale a um ano. Aqui lemos, e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá por 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Um dia te dei para cada ano. Em profecia, um dia equivale a um ano. Quando os espias, os 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra que manava leite e mel, eles estiveram visitando e olhando aquela terra maravilhosa por 40 dias. E quando eles voltaram, voltaram com um relatório muito ruim, muito negativo e desanimador. Ele disse, nós nunca vamos entrar lá, porque o povo é gigante, as cidades são fortificadas, nós nunca vamos conseguir entrar lá. E Deus ficou muito triste por aquele relatório tão negativo, tão desanimador. E Deus disse, pois bem, vocês estão dizendo que nunca vão entrar lá, não vão entrar mesmo. Vocês rodearam a terra que manava leite e mel por 40 dias. Um dia para cada ano. 40 anos. Vocês vão voltar para o deserto e vão vaguear pelo deserto por 40 anos. Até que todos os incrédulos morram. Somente os seus filhos vão entrar lá. Só os filhos entraram lá. Mas daquele povo incrédulo, eles não entraram. Somente Josué e Caleb. Queridos, em profecia, um dia equivale a um ano. 1260 dias de Apocalipse 12, verso 6, que a mulher, a igreja de Deus estaria sendo perseguida e Deus a colocou longe dos olhos do dragão. Deus a protegeu durante os 1260 dias, que são 1260 anos. Quando começou esse período dos 1260 anos? A Bíblia diz em Daniel capítulo 7, irmãos, volte lá para Daniel capítulo 7. A Bíblia diz que antes de destruir os santos do Altíssimo, antes de perseguir os santos do Altíssimo, o chifre pequeno teria que primeiro destruir três das dez tribos. Nós já dissemos que os érolos e os vândalos e os ostrogodos foram destruídos. Em 538, os ostrogodos foram derrotados. Então começou a supremacia papal da Idade Média, começou em 538, quando não tinha mais inimigos. Todas as tribos estavam submissas ao poder papal. E começou a supremacia papal. 1260 anos. Se você somar 538 com mais 1260, você chega em 1798. Em 1798, ocorreu a guerra contra o Vaticano. Vocês se lembram que nós dissemos que a França foi quem emprestou seu exército para que as guerras papais fossem guerreadas e que todas as tribos se submetessem ao poder papal com a espada e com o exército da França. Isso durou cerca de mil anos, queridos. Mas em 1789, surgiu a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte. 1789. E então, em 1798, Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Berthier, ele invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI e o levou preso para a França. 1798. Exatamente quando se cumpriram os 1260 anos da supremacia papal mencionada em Daniel 7, 25 e 25 e mencionada também em Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. No dia 10 de fevereiro de 1798, 10 de fevereiro, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general francês Alexander Berthier entrou com o exército em Roma, proclamou o fim do domínio político do papado, confiscou todas as propriedades do Vaticano e levou o Papa Pio VI preso para a cidade de Valença, na França, onde ele morreu no ano seguinte, com a idade de 82 anos. Queridos, o Papa Pio VI foi substituído pelo Papa Pio VII, mas continuou preso. O Papa se recusou de aparecer publicamente durante esse período em que eles perderam o domínio. Em 1870, eles perderam também os estados papais. Os estados papais eram cerca de 20 cidades. Em 1870, eles perderam os estados papais. Em 1798, ele perdeu a supremacia papal. Em 1870, ele perdeu os estados papais. Deixou de ser um estado. Percebam que o papado perdeu duas coisas. A supremacia religiosa, que acabou em 1798 com a prisão do Papa, mas ele continuou tendo os estados papais rendendo impostos às 20 cidades. em 1870, ele perdeu essas 20 cidades. Mas, queridos, no ano de 1929, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi devolvido ao Papa Pio XI o reino, o estado do Vaticano. Nesse dia, 11 de fevereiro de 1929, Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari assinaram o tratado chamado Tratado de Latrão. O tratado de Latrão foi assinado devolvendo o status de Estado para o Vaticano. Através do tratado de Latrão, o papado recuperou o poder civil e recuperou o reino, mas não recuperou a supremacia papal. A supremacia papal ainda não foi recuperada e só será recuperada quando o decreto dominical for imposto de forma universal e todos os reinos da terra se submeterem ao poder papal através da observância do Sunday do domingo em adoração ao Deus Sol. Então ele terá recuperado a supremacia perdida. A supremacia da Idade Média durou 1260 anos e acabou em 1798. Mas ele não recuperou esta supremacia ainda. O que aconteceu em 1929? Ele recuperou o Estado papal, o Estado do Vaticano. A supremacia ainda está no futuro quando sair o decreto dominical deste país, Estados Unidos, e se espalhar pelo mundo todo. Então a ferida mortal estará curada de uma vez por todas. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vamos ver sobre a ferida mortal que foi contra o poder papal no ano de 1798. capítulo 13 de Apocalipse e o verso 3. Capítulo 13 verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. A ferida mortal foi em 1798 e ela começou a ser curada em 1929. O que que aconteceria de 1929 para cá? Verso 4. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se lhe poder para continuar por 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu e foi percebam queridos que existe uma perseguição profetizada para o tempo do fim novamente o chifre pequeno tendo a ferida mortal curada voltará a fazer guerra contra os santos do altíssimo no tempo do fim a ferida mortal mencionada no capítulo 13 verso 3 será curada começou a cura em 1929 mas vai se completar a cura com a saída do decreto dominical e então quando toda a terra estiver santificando o domingo terá sido abolida a lei de deus da face da terra e a lei de deus representa o caráter de deus essa é uma blasfêmia contra deus então todas as nações da terra se inclinarão diante do poder papal mas um povo chamado povo remanescente de deus não se inclinará e aqui diz que este poder fará guerra contra os santos do altíssimo no tempo do fim verso 7 capítulo 13 de apocalipse verso 7 foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los vamos ter mártires vamos ter homens e mulheres derramando seu sangue por amor a jesus como testemunhas fiéis e verdadeiras mas o sangue desses mártires servirá de semente para a conversão de dezenas e de milhares de outros que vão se converter pelo testemunho dos mártires mas nós teremos por isso diz aqui foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação qual é a nação que vai ficar e que vai escapar do poder papal nenhuma ele vai dominar todas e tudo só o povo de deus que guarda os mandamentos de deus não se dobrará não se curvará queridos nós vimos através da profecia do capítulo 7 que todos aquelas todas aquelas características mencionadas identificam o poder papal como sendo o chifre pequeno de onde vem toda esta autoridade papal de onde vem todo este carisma papal vocês percebem que os presidentes e governos eles marcam na sua agenda marcam uma visita ao vaticano tão logo um presidente é eleito ele marcam uma visita ao vaticano na morte de joão paulo segundo mais de 100 países tiveram seus representantes ali só dos estados unidos tivemos ali o presidente mais dois ex-presidentes porque que existe este poder que atrai o mundo para o vaticano quem deu ao bispo de roma autoridade o poder e o trono vamos ler a bíblia apocalipse 12 verso 9 apocalipse capítulo 12 verso 9 vamos ler e o dragão e foi precipitado o dragão antiga serpente chamado diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele a bíblia diz que o dragão é a antiga serpente então o trono do dragão é o trono da serpente agora vejam o capítulo 13 capítulo 13 e o verso 2 e a besta que via era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão estão percebendo que o poder papal ele tem uma mescla de babilônia de medopérsia de grécia e de roma quando o joão viu subindo do mar uma besta que subia do mar que apocalipse capítulo 13 fala da besta que subiu do mar ele viu que esta besta é um reino que tem um pouco de babilônia um pouco da medopérsia um pouco da grécia um pouco de roma é um sincretismo religioso por isso diz aqui no verso 2 capítulo 13 verso 2 a besta que via era semelhante ao leopardo os seus pés eram como de urso e a sua boca como de leão e quem lhe deu o poder o dragão lhe deu o poder e lhe deu o trono e lhe deu grande poderio o dragão no capítulo 12 verso 9 é identificado como sendo antiga serpente o trono papal onde se localiza hoje o vaticano foi um presente dado pelo dragão o brasão papal exposto no museu do vaticano é uma serpente com asas por que que um poder religioso escolheria como símbolo seu o dragão com asas porque ele recebeu o seu trono o seu poder do dragão é muito estarrecedor saber que o papado recebeu o seu poder e a sua autoridade o seu trono diretamente do dragão serpente satanás foi expulso do céu porque ele queria ser adorado como deus e uma vez que tomou posse do planeta terra ele implantou na terra um sistema de adoração a si mesmo tão bem camuflado que poucos o reconhecem vamos ler para vocês algumas das blasfêmias papais eu vou ler para você o que está no dicionário eclesiástico ferrari no tópico intitulado papa lá diz assim o papa é de tão grande dignidade tão exaltado que ele não é um homem mas deus e vigário de deus o papa é chamado santíssimo porque se presume corretamente que ele seja tal unicamente o papa é merecedoramente chamado pelo nome santíssimo porque ele somente é vigário de cristo que é a fonte e plenitude de toda a santidade ele é da mesma forma o divino monarca e supremo imperador e rei dos reis por isso o papa é coroado com uma coroa tríplice sendo o rei do céu e da terra e das regiões inferiores tudo isso é blasfêmia outra blasfêmia no dicionário católico no artigo intitulado o papa o papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar mudar ou interpretar mesmo as leis divinas o papa pode mudar a lei divina visto que o seu poder não é humano mas divino e ele atua como vice regente de deus sobre a terra com os mais amplos poderes de ligar e desligar as suas ovelhas queridos a primeira lei dominical saiu no dia 7 de março de 321 um esforço satânico de destruir a lei de deus a primeira introdução da lei dominical foi feita por constantino o grande depois foi sancionada pela igreja no concílio de laodiceia em 336 entre os anos de 354 e 360 da nossa era foi também estabelecido dia 25 de dezembro como sendo o natal a data comemorativa do nascimento de jesus queridos nós temos hoje a profecia revelando de uma forma clara de uma forma nítida quem é o chifre pequeno porque ele é adorado no mundo de quem ele recebeu o poder e o trono e o que ele pretende fazer com a lei de deus e a guerra que ele fará contra os santos do altíssimo no tempo do fim mas deus tem um povo na terra que não se curva diante do anticristo eu quero que você leia agora comigo apocalipse capítulo 14 e o verso 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de deus e a fé de jesus primeiro capítulo 13 mostra o mundo todo adorando o poder papal e aceitando o sinal da besta depois a bíblia mostra no capítulo 14 um povo pequeno remanescente no capítulo 14 verso 12 chama este povo de aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de deus e a fé de jesus estes não dobraram seus joelhos diante da besta o capítulo 15 e o verso 3 joão viu este povo de deus no mar de vidro salvo santificado glorificado capítulo 15 verso 3 vejam a visão que joão teve e vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham arpas de deus e cantavam o cântico de moisés o servo de deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras senhor deus todo poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei dos santos este é o futuro para você meu querido irmão que ama jesus cristo e que guarda os seus mandamentos é a glória glorificados no reino de deus cantando o cântico de moisés e do cordeiro em adoração deus está convidando você para fazer parte deste povo que a graça e a paz do meu senhor jesus estejam com você amém amém louvado seja o senhor a graça e a paz